E aí, beleza meu clã? Tudo certo? Hoje vamos falar sobre um rumor que tem movimentado a comunidade de God of War. Eu hesitei em fazer vídeo no começo, já que se trata de um rumor, e não de uma informação oficial. Mas muitos criadores de conteúdo estavam tratando isso como verdade, então vamos esclarecer alguns pontos importantes sobre o suposto vazamento feito por Lunatic, Ignus. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E aproveitar para deixar sua opinião nos comentários. No começo, o que mais me chamou a atenção foi o vazamento de uma suposta coletânea completa de God of War, ainda sem um nome definido, que teria nada menos que 6 jogos. Mas o que me incomodou foi o modo como alguns canais do YouTube trataram esse rumor como se fosse algo oficial. Importante lembrar que Lunatic e Ingrid não tem uma ligação com a Santa Mônica Estúdio, ele não representa o Corey Barlow ou qualquer desenvolvedor oficial. Isso me lembrou um rumor similar do ano passado, que gerou bastante hype, mas que nunca se concretizou, só que desta vez as coisas tomaram outro rumo. Fui procurar o Twitter mencionado por FallinApilon23, que falava sobre o meme americano de God of War 2, como uma música que eu honestamente nem conhecia, e as coisas ficaram mais interessantes. Eu conheço a música do God of War 2, é claro, mas esse meme eu não conheço. Direito, mas eu vou botar ele no vídeo. Ao visitar o Twitter do próprio pai da franquia, Corey Barlog, me deparei com um gif do meme Open Air. Isso pode ter vários significados, talvez ele esteja chateado porque vazaram algo que ele estava trabalhando, ou talvez ele esteja apenas se divertindo com um rumor, já que logo depois ele também postou um meme, All Devil Pot of Terror, e uma playlist que é uma música chamada Luleip Remastered. Agora, será que o Corey está jogando lenha na fogueira de propósito, ou ele só está trolando quem acreditou no rumor? No momento que eu estava editando o vídeo, eu encontrei mais Twitters do Corey. Ele, quando postou essa música Remastered, que tem um nome, ele pediu desculpa, porque ele estava com insônia e depressão que motivaram essa postagem, mas não tem nenhuma referência a God of War Remastered. E o pessoal ficou perguntando a possibilidade de ter o Remastered, falando que não era por causa disso, que ele não estava trolando não. Ele até confirmou que não era isso que ele quis postar. Eu estou apenas confirmando que eu quero dormir e estou com depressão. Mas os rumores são rumores, mano. Pelo jeito que eu estou sentindo o Corey comentando, ele não quer falar sobre rumor, mas praticamente confirmou que são rumores que não pode levar 100% como verdadeiro. É verdade que muitos canais de notícias estão tratando isso como uma pista concreta, mas nada disso prova que é o Remastered God of War a caminho. E sobre o comportamento de alguns YouTubers, eu acho que vale destacar que tenta passar um rumor como algo verdadeiro é perigoso. Todo mundo usou isso achando que era... Oh, vai lançar um Remastered! Então, pra fechar, a lição é que vamos ter calma com os rumores. Se algo é oficial, vai ser anunciado. E vou ser o primeiro a tentar trazer isso pra vocês. Bem rápido, tipo, porque... Eu não tenho PS5. É, eu vou ter que esperar pra lançar pro PC. É importante não acreditar em tudo que aparece por aí. Deixe nos comentários que vocês acham sobre esse possível Remastered e até onde esses rumores podem chegar. Se você curtiu o vídeo, já deixa o like e se inscreva no canal. Também compartilhe com seus amigos pra não caírem em rumores sem fundamento. E não se esqueça de conferir os outros vídeos do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Fui!